Ele é de última geração, equipamento digital, e o grande diferencial dele em relação ao equipamento é que ele tem vários recursos, principalmente em relação de imagem, que são esses dois braços aqui. Então, segundos antes de a gente fazer a aplicação do paciente, a gente consegue fazer uma imagem de tomografia para ver se ela está bem posicionada. Então isso aqui dá uma precisão muito grande. Para vocês terem ideia, essa máquina aqui desse tamanho, ela tem uma precisão mecânica de 0,3 milímetros. Então, se a gente definir certinho a região que você se tratava, ela realmente vai tratar o que a gente quer. Então, esses braços aqui realmente é um grande diferencial. No Brasil, em torno só de 15% dos equipamentos de radioterapia tem isso aqui, e a grande maioria tem serviços privados. Essa máquina aqui é a mesma máquina, hoje, que tem os hospitais de ponta, Albertais, tem muito de vento. Rede d'Or, a gente teve no Rio, agora é quarta-feira, no Rio de Janeiro. E realmente a gente está, então, com um equipamento de ponta. E esse é o único equipamento do Estado com essa tecnologia que vai atender os pacientes do SUS. Existem aqui no Estado dois equipamentos equivalentes, mas estão em clínicas privadas. Então isso vai dar um ganho aí para todos os pacientes, né, e vão conseguir ter o tratamento aí de ponta. Obrigado.